Olá, eu sou o doutor Marcelo Schumann, sócio fundador da Vita Derme e estou aqui para te convidar, direto da linha de produção, para te convidar para o curso de cosmetologia estética em cinco dimensões que nós teremos na Pará Negócios no domingo 4 de dezembro, às 16 horas, às 4. Pesquisa e desenvolvimento, ativos e matérias-primas, formulação, aplicabilidade em estética, gestão e marketing. Serão quatro horas de muito conteúdo. Eu montaria um pequeno laboratório de demonstração para que vocês conheçam uma mini linha de produção. Muito simples, conhecer bases, produtos, ativos, pesquisadores, formuladores, farmacêuticos, químicos, engenheiros químicos, você está ativista que produz óleos e sementes e ceras maravilhosas, você que tem uma linha de cosméticos, você que quer conhecer um pouquinho mais, nós estaremos juntos. Toda área de saúde, estética, cabelo, nutrição, medicina, fisioterapia, biologia, biomedicina, enfermagem, odontologia, todo mundo que trabalha com beleza. Universidades e pesquisadores, como disse, muito bem-vindos. Professores, a gente se encontra no domingo 4 de dezembro, às 16 horas, na Pará Negócios. Até lá!